Estamos na residência, os banheiros onde a gente toma banho. A gente tem que passar aqui, ó, esta, este cartão. Ó, o quarto 13 é o quarto do Brasil. Aqui, ó, ficam as meninas mais velhas, aquelas que são do grupo dos universitários. Ó, elas estão se arrumando para o treino da tarde. Oi. Mais um treininho? É, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa luazinha de Barcelona. Aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Tem dado para dormir bem? Graças a Deus. Não, a gente não dorme. A gente desmaia. Nós estamosusertam no ousa. Ajuda a gente. Um. Um.